Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o meu caçarrinho Zeus e minha mãe, sabe, hoje ela não quis aparecer porque ela nunca gostou de aparecer Ela tá envergonhadinha, tá bom gente? E hoje eu vim aqui pra mostrar as compras que a gente fez no Dalarama Porque gente, a gente comprou uma árvore, a gente até agora não tinha uma Mas de tanto eu pedi, 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 minha mãe e meu pai decidiram comprar Ah, e eu também tô com esse sapeldinho, gente, que eu também comprei lá no Dalarama Mas eu não lembro o preço dele, que a gente já compra há alguns tempos, então sabe, eu não lembro Então vamos começar então, mostrar Primeiro, gente, eu vou começar a mostrar isso, custou 1,25 Olha, pra que a gente saber qual é o envolto da árvore Então pessoal, agora eu vou mostrar todas, todinhas as caixinhas que eu comprei Primeiro eu vou começar por essa daqui de Papai Noel Que ela é uma fofura, a gente compra essas caixinhas pra eu saber alguns docinhos e o preço tá aqui embaixo Essa daqui custou 1 e eu acho 22, não é? Um pouquinho mais de 22 Tá certo? Será, gente? Vamos ver 1 e 25 1 e 25 Eu esqueci, gente E agora eu vou mostrar essa daqui, gente Que eu amei Que eu acho que eu vou pôr ela lá no meu quarto, gente Ou não Eu acho, mas ela tá agora não sei Que vem também do Dalarama E ela é bem fofinha Eu vou até abrir aqui pra vocês verem Porque eu até agora não vou ver como é dentro Olha, gente, olha que fofo É tudo listradinho Bem fofinho, gente Eu amei Agora eu vou mostrar o preço O preço custou 2 e 25 Ai, eu esqueci, gente É que eu não sei muito os preços Só sei 1 e 25 2 e 25 Mas sabe, eu não sei Muito bem E agora, gente Eu vou mostrar essa caixinha Que tem um tintinho dos anonjinhos do Papai Noel Que ela abre E aqui, ó Tá algumas luzes Um candy case Não é, gente? E agora eu vou mostrar o preço Custou 2 e... 2 e 50 Obrigada, mãe É importante a minha... Obrigada, produção E, gente, essa caixinha que eu achei muito fofa Até minha mãe amou Ó, cadê o mesmo do Papai Noel? Ó Vem a fotinha do Papai Noel, gente Viu que lindo? E ela abre Pra saber Pôr também algumas coisinhas Uma aqui Eu vou ficar Essa pra mim, Papai Lá no meu quarto E o preço custou 1 e... 1 e 20 Olha essa, gente Olha que linda que ela é Vem com uma fotinha de boneco de neve Que é bem linda Eu dou aqui, sabe? Uma bolinha soltou Agora eu vou mostrar o preço Custou 2 e 25 2 e 50 2 e 50 2 e 50 Tenho 5 Eu acho que é 2 e 25 Mas, gente... Agora eu vou pôr bem aqui Agora, gente Eu vou mostrar isso daqui Que é uma fofura A gente também comprou lá no Dolorão Deixa eu ver se tem preço 1 e 25 1 e 25 1 e 25 E esse também é um... Sabe? Também é uma fofura Alguns tamborinhos E eu também comprei esse aqui Pra mim, gente Eu amei Custou? Amo 1 e 25 1 e 25 Ó, gente Não, esse é 1 e 50 1 e 50, viu? Dá você um pouco... Solata Solatinha, gente O papai tem de boneco de neve Que é uma menininha Eu que escolhi Minha mãe Minha mãe queria escolher O de papai noel Mas, eu amei essa daqui, gente Que ela também é bem fofa E o preço foi 3 e... 3 dólares 3 dólares E, gente O que minha mãe mais gostou Foi isso Essa caixinha Que vem com o papai noel Olha Que vem os bigodinhos Sabe o que ela gostou, gente? Vem doce lá dentro Ah, tá bom Só eu que gostei, né? É, eu também gostei Porque eu amo doce Ai, quanto custou essa? Vamos deixar eu ver Amo Mata aqui 3 dólares Isso, 3 dólares Nossa, dá um sacinho Já caíram Pessoal, olha esses cupcakes De pendurar Eu amei eles Que tá vendo Nesse cupcake Que, sabe? Parece que tá Que alguém deu uma mordida nele E eles Eu acho que eles Vem junto, né, mãe? Vem dois, né? É, veio dois Vamos mostrar aqui Um e vinte e cinco Um e vinte e cinco os dois Isso Os dois é um e vinte e cinco, né, mãe? Isso Agora é esse daqui É E a gente também comprou, gente Tá meio misturado, gente Ai Gente, sabe como esses bonequinhos é feito De biscoito Custou um e cinquenta É, custou um e cinquenta Um e cinquenta Agora eu tô assim que eu vou mostrar Esses Que vem Que é docinho, gente Chocolate Chocolate Que eu acho que eu vou pôr um Dentro do É, pra gente pôr dentro daqui Coloca aí dentro Ó Pra gente pôr dentro daqui Eu já vou dar pôr, tá bom? Gente, vê se tiver com preço Eu vou pôr Gente, a gente também Compre essas fofuras Cadê mais? Ó Bonequinhos de neve Uh, 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 uh Gente, já veio dois, tá bom? Então Custou dois dólares Dois dólares Ah, vai, mãe Mas aí você podia ter Dessado falar Mas aí eu não sabia E a gente também Compre essas árvores De natal Que vem com uma estrelinha E chelinhos Que ela como fica na árvore Quanto custou? Uma Uma Um e vincinho Um e vincinho A gente também Compre esses laços Que eu acho que eu vou até Quero pôr eles nas Seis laços Seis laços Por um E vincinho Que eu tô assim Que eu vou Mãe, eu posso ficar com Por quê? Por favor Vai, gente Tá bom Prazer em pôr na árvore, gente E, gente, que eu mais gostei Que eu escolhi Esse trenzinho Que tenho Que tem o boneco de neve N, O, I, L Tá escrito Noel Noel De madeirinha, né? De madeira É de madeira É, que vai pôr onde? Na janela, né? Depois Na janela Depois A gente também, gente Como é muita coisa A gente também comprou Finalmente Ontem mesmo É uma estrela Ontem mesmo Meu pai tirou Então Isabela Tá meio bamba Custou dois e cinquenta Dois e cinquenta E qual o preço desse aqui Olha Que você esqueceu De mostrar O preço O que, mãe? Três e cinquenta Três e cinquenta Tudo certo, mãe Vai, você é muito mole E a gente também comprou Esses Candies Que Sabe, eles são Alguns pirulitinhos De balinha É De pirulito Quando a gente for abrir eles Quando a gente for abrir eles Gente Olha Que tá falando aqui Uma coisinha Gente O preço é Um e vinte e cinco Gente Aqui Um e vinte e cinco Um e cinquenta Um e cinquenta Com dezesseis Pirulitinhos É E gente Aqui tá falando Aqui atrás Tá falando Dá pra gente pôr Nesses negocinhos Em sorvete Em meias Em árvore Em árvore Sabe Em qualquer lugar Gente A gente também comprou Esse que não foi No Dalarama Foi na Toys E que vem com meu nome É Zulia Julia Ó Que lindo Gente A reninha Ó Gente Eu amei Eu até abri ontem A gente também comprou Esses dois Ó Vem com um docinho Lá dentro Depois eu vou comer Gente Mostra assim direitinho Ó Gente Um bonequinho de neve Com um saquinho atrás Com balinha É Com balinha Os mesmos E esse daqui É o papai noel Com saquinho Com balinha Que custou Dois e cinquenta Dois e cinquenta E esse papai noelzinho Não Ó Esse boneco de neve E esse boneco de neve Olha o que ele faz Gente Ele acende Nossa Que roxinho dele Tá tampando Custou três e cinquenta Pra gente pôr debaixo da árvore Dois e cinquenta Isso Dois e cinquenta Gente Isso Pega lá o outro Pra mostrar Isso é isso Isso daqui Gente A gente comprou lá no Ikea No Ikea Sabe O que é essa mãe De você A gente põe Isso Sabe na árvore Dá pra pôr em volta Né Dá pra pôr em volta Mas é bem bonitinho A gente Olha Sabe É bem chique Mesmo Eu sei que isso Que é a da dívida Mãe Não Tem que pendurar também Ah Que sabe Tá parecendo Uns adeis de vinhos Não Pode pendurar no presente Olha Olha gente Aí vem Uma bolinha Outra bolinha Outra bolinha E uma bolinha Isso Um e uma Vinte e cinco Cinquenta Esquece gente O preço E aí E gente Eu também escolhi Isso Que a gente Comprou lá Do do Olorama Segura sim Mostra de frente Olha Olha que lindo Gente Eu amo Eu amo O que? O que? O que? Isso E custou Um e Vinte e dois Não é Tá certo? Vinte e cinco Vinte e cinco A gente também Comprou essas estrelinhas Olha Mostra Um monte de estrelinhas Por dois dólares Dois dólares Esse foi no QA As bolinhas No Ikea E Gente A coisa que eu mais amei Que depois eu vou Esse também No Ikea E é Gente Tem mais um que eu até agora Que é muito 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 fofo Gente Esses três Nossa Mãe Quando a gente Querer eles Eu posso brincar Com as minhas bonecas Enquanto Sabe Que aí a gente Espera Meu pai Sagar Esse aqui a gente Comprou no Ikea Que eu amei Gente Também É Que a gente não lembra O preço A gente não lembra O preço A gente foi cinco Dólas Cinco e pouco Eu acho que foi Cinco e pouco Cinco dólares Mas é bem bonito Gente A gente vai ser um quintal Eu ia dessa Eu ia dessa Sabia uma árvore Que estivesse lá fora Para os passarinhos Ficarem em pé aqui Então é isso Né Vou ver se tem mais Coisa É só isso Mesmo Ai Também Chapela Gente Então é isso Né Então é isso Depois a gente faz um vídeo Montando a árvore Ah pera Tem mais uma coisa Tá Ah tá Mas isso não é de Natal É Mas eu comprei isso Porque não é só meu pai Minha mãe Que pode ficar chique No Natal Não Eu também preciso Não é Então tá bom Então dá tchau Então pessoal Então pessoal Se você gostou desse vídeo Clique em gostei E Um beijinho Da Juju Gente Para todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Muá Tchau 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 Tchau